So much more than turning with me Chegamos então ao grande esperado vídeo de celebração dos mil inscritos no canal Em dois dias o canal ganhou quase 300 inscritos Então não sei se foi os deuses celestiais dos algoritmos digitais Mas alguma coisa aconteceu aí e o canal teve um impulso bem grande O vídeo de Slow Teaser foi bem comentado, bem assistido Acho que foi um dos melhores vídeos do canal Então foi bem rápido o crescimento E eu até nem esperava, eu jurava que até o fim de semana Que é quando eu gravo os vídeos, eu ia dar tempo de pensar o que fazer E de repente fui surpreso aí que no meio da semana O canal já atingiu a marca de mil inscritos Foi tão rápido que realmente me pegou de surpresa Mas a única coisa que eu posso dizer é obrigado Agradeço de coração a todos que estão assistindo Todos que estão comentando, participando Não é obrigatório participar ou comentar Mas eu fico muito feliz em saber que o canal realmente está ajudando Várias pessoas comentando um bagulho que até me emociona As pessoas dizendo Poxa, é um canal que eu realmente gostaria de ter encontrado na minha vida E não encontrei Claro, na minha vida Não é algo tão filosófico assim Mas tipo, como eu gostaria que existisse um canal desse estilo Pronto, bem mais simples Bem mais terreno falar disso Não precisa ser tão celestial e tão místico Esse encontro do canal Estava perdido na minha vida E de repente eu encontrei Sorry for my English E aí o céu se abriu E tudo se resolveu Também não é pra tanto É um canal no YouTube Mas agradeço de coração a todos Que vêm aí toda semana Escutar eu falar besteira E talvez aprender alguma coisa com isso Então eu fico grato Agradeço mesmo Do fundo do meu coração E eu sei que vocês estavam esperando isso também Tanto quanto eu Tem um pessoal que sempre comenta Pessoal assíduo do canal Estava ansioso por essa expectativa De celebrar os mil inscritos Então oficialmente somos um canal no YouTube Eu posso oficialmente me chamar de YouTuber Que curioso isso Eu não estava realmente esperando isso O canal nasceu pra me ajudar no meio da pandemia também Ele começou em julho do ano passado Então em menos de um ano A gente vai celebrar um ano mês que vem Então junho mal começou Então faltam dois meses Pro canal celebrar um ano E eu fiz esse canal Mais por ter voltado pro Brasil Naquela época E talvez querer compartilhar um pouco Do meu aprendizado E das coisas que eu sei Pra não morrer com esse conhecimento Eu já estou dramático Acho que os mil inscritos Mexeram comigo Mas é uma ideia Que eu converso muito Com o meu terapeuta A ideia da gente compartilhar Aquilo que a gente sabe Tentar ajudar as pessoas Do jeito que a gente pode E como eu acumulei muito conhecimento Da língua inglesa E eu amo música Eu pensei Por que não unir essas duas coisas E criar um canal no YouTube E está dando certo Então eu agradeço realmente Mais uma vez Sendo redundante Mas eu acho que Isso precisa ficar bem claro Eu agradeço mesmo Aqueles que estão assistindo Participando E eu vou parar de falar Antes que eu me emocione Mas nós temos um caminho longo ainda Para o canal ficar mais profissional Eu já estou pensando Em algumas mudanças Quando eu entrar de férias Na minha faculdade Que também vai ser em julho Então quando o canal Mais ou menos celebrar um ano Eu vou dar uma reorganizada E tem coisas que eu posso fazer Para otimizar o canal E deixar ele mais direto Eu sei que os novos inscritos Também não sabem Talvez como é que funciona o canal Mas você pede uma música Embaixo nos comentários Eu traduzo e interpreto E talvez A gente aprenda alguma coisa com isso E mesmo com o algoritmo Nos ajudando Se gostou desse canal E do vídeo em questão Compartilha Para ajudar ele a crescer Mais ainda Se a gente chegou em mil Por que não chegar em dois mil? Por que não chegar em cinco mil? Dez mil? Cem mil? Vamos ver o que acontece Tudo a seu tempo Como eu falei nos outros vídeos O canal está crescendo organicamente Apesar de ter tido Essa explosão de seguidores Nos últimos dias Mas eu fico muito feliz Que está crescendo E tem pessoas aí Que estão gostando do conteúdo Eu agradeço de verdade Antes da gente falar Da música de hoje Eu queria fazer um pedido Para vocês De coração Eu sei que vocês vêm Toda segunda-feira Para ver Chili Peppers E são os vídeos Que impulsionam o canal E tem mais views Mas essa quarta-feira Vai ser um vídeo também De celebração dos mil inscritos E ao invés de traduzir Uma música de um artista famoso Eu vou traduzir Uma música minha Então se vocês querem ver Como é que o poeta funciona Como eu escrevo músicas Eu escrevo em inglês Então eu vou aí dissecar Eu fico analisando Mais de cem vídeos Analisando a poesia dos outros Pois agora vocês vão poder Analisar a minha poesia Então não adianta Só ficar falando dos outros E não fazer nada Então vamos partir para a ação E botar o meu na reta também Vamos ver o que o poeta Quis dizer com isso Com a sua música Eu amo hard rock Eu amo os anos 70 Esse é um projeto Muito especial Que eu fiz Remetendo a essa época Onde eu toco baixo e guitarra E tem uns outros convidados Uns amigos e pessoas Que me ajudaram A fazer esse projeto E é muito legal Um projeto que eu amo demais Eu escolhi a minha música Favorita desse projeto E eu gostaria realmente Que vocês aparecessem Na quarta-feira Para dar uma conferida Eu vou botar um link Para vocês poderem escutar Essa música E conferir também O som que eu faço E aí poder a gente Analisar a letra junto É uma letra que eu pensei Bastante na hora de fazer ela Ela tem algumas sacadas Tem algumas metáforas Tem algumas referências Então não é só o Anthony Kidas Que faz isso nas suas letras Todo mundo também Tem essa opção Então eu gostaria De pedir para vocês Que na quarta-feira Assistissem aquele vídeo O nome do projeto É Black Sugar E o nome da música É Point of View Então eu talvez deixo ela Na descrição desse vídeo Para ir já conferindo o som Quem quiser Nada é obrigado Claro Mas aí se já quiser conferir O som Eu vou deixar aqui Na descrição desse vídeo Ou no primeiro comentário E aí na quarta-feira A gente pode analisar A letra juntos Então eu peço para vocês Se puderem Apareçam no vídeo De quarta-feira Sejam então bem-vindos A mais uma Red Hot Chili Mondays Onde toda segunda-feira Tem vídeo de Chili Peppers No canal E Eduardo Por que tu não vai traduzir Here Ever After A ganhadora da enquete semanal Fez a enquete Deixou ela a semana inteira Eu votei E a música ganhou e tu não vai traduzir Ela nesse vídeo de celebração De mil inscritos no canal Não Porque eu gosto de Charlie E hoje eu vou ser egoísta E eu escolhi Eu escolhi a música Que vai ser traduzida E vai ser Charlie Eu vi umas pessoas Coincidentemente Essa semana O maior pedido de músicas Que apareceu nos comentários Na enquete Foi para Charlie Então é engraçado Que a música que já estava Na minha mente Para celebrar os mil inscritos Era Charlie E as pessoas pediram ela Então estamos em sincronia Nossos inconscientes Estão sincronizados E aí Não vou deixar vocês na mão Eu sou bonzinho demais Até essa geração Está sendo muito mal Mal acostumada Não é à toa Que a gente está tendo Todos esses problemas No mundo hoje em dia São tudo criado A pão de ló São tudo muito bem tratado Essa gurizada Fica fraca Crescem nos seus apartamentos De celular Não fazem nada da vida Não cortam uma lenha Não fazem nada E aí ganham dois vídeos De Chili Peppers na semana O que é isso É isso mesmo Então o vídeo de sexta-feira Vai ser Here Ever After Então eu vou gravar Como Red Hot Chili Mondays E aí já vai ficar nos arquivos do canal Porque aí Passando a segunda-feira Ninguém vai saber que é segunda Então eu vou gravar Como Red Hot Chili Mondays Mas o vídeo vai vir na sexta-feira Então hoje a gente vai falar de Charlie Sexta-feira a gente fala de Here Ever After Meu Deus do céu Eu deixo vocês muito mal acostumados Tem que mudar isso Que riff hein Mestre fruxante aí Destruindo na guitarra Que som fantástico O Charlie para mim é uma das minhas favoritas Como eu falei anteriormente Do grande Stadium Arcade Como tem música boa nesse CD Os caras num ponto tão alto na carreira E são capazes de criar umas músicas tão boas Mas para mim esse som aí é demais Ele faz uma coisa Que eu não sei se existe um nome para esse tipo Com certeza deve existir Um tipo de teoria musical Mas como eu não sou o cara da teoria Mas existe algum jeito de classificar Esse jeito de escrever a Charlie Porque os versos dela São todos travadinhos Assim truncados né Tem esse lado meio funkeado Assim Só que aí chega no refrão E ela vira um 4x4 pegadaço Assim né E aqueles Aqueles vocal do fruxante Bah esse sonho é demais para mim Para mim esse sonho é de cantar junto Pular O contrário é a antibalada Charlie para mim é a antibalada Assim é um som com embalo né Ao invés de dizer O contrário de balada é embalo Olha só a poesia já E aí para mim esse som Ele é um exemplo perfeito disso Assim ele tem embalo Tem movimento assim É um som meio dançante Meio funkeado É o marco de tudo Toda a experiência do Chili Peppers Parece que para mim Culmina nesse som Vamos falar de inglês então O que será que significa Charlie né Charlie pode ser o nome de uma pessoa Um apelido Mas também é uma gíria para Cocaína Então está ali o Sr. Anthony Kidas Mais uma vez fazendo uma música Sobre drogas Quem diria né Poxa vida Será que a música ia ser diferente Do assunto habitual Não A gente vai falar de drogas All aboard Stay in time Get yours Got mine Então all aboard Todos a bordo né Vamos entrar no trem Vamos viajar né Mas vamos entrar nessa viagem Que o Chili Peppers vai nos levar E nesse som eles levam mesmo Stay in time né Stay in time vem de um Vem de um ditado Que é a stay in time saves nine Que na verdade Traduzindo para o português É o mesmo do que O preguiçoso trabalho adobrado Porque o stay in time saves nine Seria um ponto a tempo Salva nove né O ponto é o ponto de costura De dar o ponto Então se tu dá o ponto correto Na hora certa Tu salva nove Porque eu não entendo de costura Mas eu imagino que Esse ditado vem Que tu vai ter que refazer Ou um ponto errado Faz com que os outros se desfaçam Aí quem entende de costura Pode deixar nos comentários Mas eu não entendo tanto assim Mas eu sei que ele é né Tem a contraparte brasileira Que é o preguiçoso trabalho adobrado Get yours got mine Pegue o seu Eu pego o meu né Então tá aí ó Anthony não quer dividir né In a minute I'll be there Sit tight Get square Então em um minuto Eu vou estar aí né Vai tá bem rapidinho Por que será que ele vai chegar Tão rápido né Sit tight Então senta Senta apertado né Então quer dizer Fica esperando Fica esperando que eu tô chegando Get square Fica quadrado né Fica sóbrio É isso que ele quer dizer também né Então fica sóbrio Que eu tô chegando Com alguma coisa Pra não te deixar sóbrio né E aí como um bom usuário de cocaína Tem aquela vozinha De Tic 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 Né Então ele já tá aqui Travadão É muito bom o cara Que não usa drogas Querendo falar sobre drogas né Mas tudo bem You can do it At the hypodrome One 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 more Então sempre tem aquela vozinha ali Dando esse reforço né Mas pra quem já andou né Não uso drogas Mas eu andei perto de pessoas que usam né E a gente sabe que as pessoas Usarem de cocaína aí Ficam ligadões né E começam a falar coisas Às vezes até incoerentes Então tem essas vozinhas Que reforçam falando Tic 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 One 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 Então isso aí né Dá a entender que essa pessoa aí Já tá desesperada né Já tá sobre a influência Da substância né E aí ele diz You can do it at the hypodrome Hypodrome é o hipódromo né Então o lugar onde os cavalos correm E você pode fazer No hipódromo Dizendo talvez que Não sei se as pessoas Que apostavam em cavalos Eram grandes usares de cocaína Ou talvez O hipódromo é o lugar Onde os cavalos correm em círculo né Então dá a ideia também De ele ficar malucão Correndo em círculo né Pode ser uma metáfora aí Claro Anthony adora uma boa metáfora Se você é novo no canal Já fica sabendo né O Anthony adora uma metáfora Slide back trombone Eu gosto muito dessa rima Então slide back É desliza pra trás Trombone né Porque o trombone É que tem esse movimento De deslizar pra trás né Então quando toca aquele trombone O clássico assim Ele tem aquela varinha Que ela vai e vem né Então ela desliza pra frente E pra trás Então você pode fazer No hipódromo E você pode Deslizar pra trás No trombone né Então Isso é uma clássica frase minha Agora né Eu não faço a menor ideia Do que ele quer dizer com isso né Esse canal foi feito Pra interpretar letras Mas as vezes também Ele gosta de deixar Bem enigmático né E aí a outra pessoa fala Wait, 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 wait Então espere, espere, espere Então na primeira é Tick, tick Que é o barulho do relógio A segunda é One, 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 one more Então mais um, mais um Mais uma vez né Dá mais um pega Mais um hit Wait, 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 wait É espera, espera, espera Então também mostrando aí A maluquice assim Não está nos meus planos né Começar a consumir heroína Pra poder entender A obra completa do Chili Peppers né Mas eu agradeço a sugestão Que deixaram nos comentários né Ó Tem que usar droga Pra poder entender A letra dos caras né Mas eu gostei bastante Dessa analogia que eles fazem Que é tipo Demonstrando aí O usuário de cocaína né Como eu fui músico durante muito tempo A droga preferida dos músicos É a cocaína Então apesar de não usar Eu andei ao redor né Fiquei cercado de pessoas que usam né E é muito interessante assim O jeito que ele usa Essa metáfora musical né Essas vozes A letra E até o próprio jeito da música Assim né Meio travado Meio trincado Pra representar um usuário de cocaína Então metaforicamente Poeticamente Musicalmente Está tudo sendo representado aqui O que é claro né A marca de grandes compositores E aí ele diz Anybody got a TV at home That's right Unknown Então será que alguém tem uma TV em casa Tudo bem Tá certo né That's right Unknown Não se sabe né Incerto Desconhecido Então Será que alguém tem uma TV em casa Olha Talvez seja pra penhorar a TV né Vender a TV pra poder Pra poder comprar mais da substância Ou Talvez ele esteja tão malucão Que ele quer ir pra casa De alguém que tem uma televisão Precisa assistir em alguma coisa When I pick up on that smell Pick it up and run like hell Aqui é uma frase um pouquinho confusa Mas ela tem uma tradução diferente Interessante né When I pick up on that smell Seria quando eu sinto aquele cheiro né Pick up é levantar Pegar né Tirar do chão né Então o pick up tem aquela coisa literal De fazer força Pegar alguma coisa Mas when I pick up on that smell É quando eu sinto aquele cheiro Será que cheiro que ele escuta né Será que é a vovó dele fazendo um bolo Será que é o Flea cozinhando um frango Não né É o cheiro da Charlie né Pick it up and run like hell Então pega ele né Aí agora que ele já mudou a metáfora Então é uma bela poesia É um trocadilho né When I pick up on that smell Quando eu sinto aquele cheiro Pick it up and run like hell Então eu pego né Pick it up e se levanta né Então se levanta E corro que nem um inferno né E run like hell Então ele já foi Sentiu o cheiro E ele se levantou E saiu correndo né Que cheiro é esse que ele sentiu né Little woman Save me some Então pequena mulher Guarda um pouco pra mim Better get up on your run Então é melhor se levantar Na sua corrida Então Tá todo mundo louco né E aí a gente anda no refrão Que é demais né So much more than Charlie is waking me Então muito mais do que O Charlie tá me levantando né Tá me acordando né Waking é acordar To my core and Charlie is shaking me No meu centro né Core é o centro É o centro corporal Então To my core and Charlie is shaking me Então No meu centro A Charlie tá me sacudindo né Eu tô tremendo And tell my story And Charlie is making me smile Então Eu tô tentando contar A minha história E o Charlie Tá me fazendo sorrir né Então o Anthony Bem loucão né Bem feliz né No auge Do efeito Desta substância E o interessante Dessa música É que ela tem um contexto Ela tem uma história Ela tem uma progressão né Depois do refrão Onde ele admite Que já sentiu aquele cheiro E já tá sobre os efeitos Da substância Repete aquela parte Que refere ao usuário né Então aquela Parte bem rapidinho né Tic 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 Então ele já tá ali Sobre o efeito da substância Trincadão né Repetindo palavras sem parar Então aí Mais uma metáfora Uma alegoria né Ao usuário de substância Everybody do the twist Get the message On flea's fists Então todo mundo faz o twist né O twist é aquela música Dos anos 50 lá Get the message On flea's fists Então Pegue a mensagem E entenda a mensagem Que tá Nos punhos do flea né E o que o flea tem tatuado Nos punhos É love Que é o amor Então muito interessante também Fazer uma referência A eles próprios O que não acontece tanto Nas letras das músicas Do Chili Peppers Move around like a scientist Então se mexa como um cientista Lay down Get kiss Então se deite E seja beijado né Então Aqui eu acho que ele só usou O scientist Para rimar com o twist né Mas o scientist No contexto de drogas Também pode ser o cara Que fabrica né Um Walter White Confesso agora Que eu não assisti Breaking Bad Mas eu sei quem é o Walter White Então o que me remete É isso né Ele rimou twist com o scientist Mas tem essa conotação Do cara que cria as drogas né Big picture and never lies Big daddy will advise Então a grande pintura né A grande fotografia né O big picture na verdade Literalmente a grande pintura A grande fotografia Mas na verdade é o contexto geral das coisas Então ao invés de tu entender só um pedaço Tu tá vendo Tendo uma visão por cima de tudo Isso é o big picture And it never lies Ela nunca mente Big daddy will advise Big daddy remete pra mim Ao big daddy Kane Que era um cara ali dos anos 80 Do hip hop Que eu não entendo muito né Então Quando o assunto é hip hop Eu também fico de fora Meu lance é rock Meu lance é coisa antiga E hip hop não é uma coisa Que eu entendo de muito Ou quase nada Mas o big daddy Faz uma referência pra mim Ao big daddy Kane Porque ele é um cara Que era conhecido pela sua poesia Por ser muito bom nas suas rimas Por ser muito bom no microfone Por ser muito bom em juntar E unir palavras e referências E tem uma pessoa no Chili Peppers Que também é muito bom nisso Então será que ele não foi Uma inspiração pro Anthony Então ele tá dizendo né Big daddy will advise O big daddy vai dar um conselho né Ele vai dar uma advertência aí Ever ready in disguise Então sempre pronto E disfarçado Sunset sunrise Então aí tu tem O pôr do sol né E não É o pôr do sol E o amanhecer né Então Dizendo que ele vai ficar Acordado a noite inteira né Sunset é o pôr do sol Sunrise é o amanhecer Então aí ele já ficou né Pegou Sentiu o cheiro Usou a substância Tá muito louco Tá escutando aí As palavras do big daddy Talvez até pelos discos Ou não sei se no auge da fama Também os caras do Chili Peppers Não chegaram a conhecer ele Porque ele era dos anos 80 Bem quando começou O Chili Peppers Então talvez Eu imagino que ele seja Uma inspiração pra eles E se não musical Pelo menos No jeito de escrever As letras e as poesias né E aí ele tá dizendo Que ele vai ficar sempre Disfarçado Que é muito interessante Talvez o Chili Peppers né Se disfarce de vários estilos Na hora de compor As suas músicas Porque tu tem uma música Como o Charlie Que é super funkeada Mas tu tem ao mesmo tempo Músicas que vão direto Pro rock Músicas que vão pra balada Então eles tem Um leque de opções Muito grande né Então talvez o disfarce Possa dar a entender isso E a ideia de ficar acordado né Do pôr do sol Ao amanhecer É porque é o que Essa droga faz né E aí a gente entra No pós-refrão Que eles já estão Quebrando tudo né E aí vale destacar O trabalho do senhor Chad Smith Grande batera né No outro vídeo eu falei Do David Abruziz Que é um dos melhores Bateras de grunge Dos anos 90 Mas o senhor Chad Smith Com certeza tem que estar Na lista dos maiores Bateras de todos os tempos E na Charlie Ele quebra tudo É uma destruição Então pra mim é isso Charlie Antibalada É uma música com embalo E quando tu vê O cara tocando Tem uns vídeos no YouTube Que é só o Chad Smith Tocando Charlie E aí ele até adiciona Coisas assim É impressionante O jeito que ele toca Como é fluido O jeito que ele toca Ele não é um cara Nada travado né Ele tem uma soltura Na hora de tocar Batera E destruindo Sentando-lhe a mão É impressionante Então Charlie Pra mim é um grande exemplo De como a batera Também guia a música Tem vários elementos Que são ótimos Durante esse som Mas a batera Desse som é demais E aí ele diz My heart Your skin This love Amen Então O meu coração A sua pele Esse amor Tô dentro We don't arrive Without a surprise Então nós não chegamos Sem uma surpresa O arrive É aquele chegar De chegar num lugar Abrir as portas Se apresentar Então Quando ele se apresenta Sempre tem uma surpresa O que é bem Chili Peppers You're right I'm wrong Então você está certo E eu estou errado Be free Belong Então seja livre Pertensa E aí eu gosto muito Porque o be free São duas palavras soltas E o belong é uma palavra só Mas elas tem a mesma sonoridade Be free Be long Então aí grande Grande sacada do poeta Às vezes uma sacadinha Bem simples como essa Já faz uma grande Tem uma grande eficácia Intimate sight Has come into light Então o olhar íntimo Sight é visão Então uma visão Ou um olhar íntimo Has come into light Veio a luz Então talvez aí Ele se abrindo Se expondo Ou admitindo O seu uso de drogas Mas isso ele já tinha feito Durante a carreira inteira Então eu não imagino Que seja isso Mas como é que ele fala Sobre amor O coração A pele O amor Não chegar sem uma surpresa Então eu acho que Essa ideia íntima Ele se expondo Mais uma vez Então não tendo medo De se expor E aí ele repete Uma parte que a gente já viu antes Quando eu sinto esse cheiro Eu me levanto E corro que nem um inferno Pequena mulher Guarda um pouco pra mim É melhor a gente se levantar E sair correndo Mas aí ele adiciona Essa outra parte All I ever wanted All I ever wanted Was to pick it up And run with you Então tudo que eu realmente Gostaria de fazer É de me levantar E correr com você Slip into that summer spell Double up And run like hell Então Entra Desliza Dentro daquela Spell É feitiço Aquele feitiço De verão Então desliza Dentro daquele feitiço De verão Double up Dobra And run like hell Então É o feitiço De verão Aquela coisa De não querer Que as férias Acabem Então eu não imagino Que o feitiço De verão Seja algo Muito obscuro Mas aí ele diz Double up Usar uma dose dupla And run like hell E sai correndo Então talvez Já que ele está Acompanhado E se abriu Para essa mulher Que também Provavelmente Deve ser uma Usuária de drogas Vamos usar uma dose dupla Uma para nós dois E vamos sair correndo E aí após essa parte A música não oferece Nada de novo Para a gente interpretar Mas ela fica repetindo O refrão E o pós-refrão Dando essa ideia circular Como ele mencionou O hipódromo Ali no início da música Essa ideia de correr Em círculos E não sair desse ciclo Também é uma metáfora Para o usuário Está preso No ciclo da adição E aí ele repete isso Metaforicamente Repetindo essas partes Da música Várias vezes Até o som acabar Então às vezes Tu pode passar uma ideia Sem precisar Deixar ela explícita Marca de grandes compositores Então essa foi a Charlie A minha escolha Para a gente traduzir E celebrar os mil inscritos No canal Sexta-feira vai ter O vídeo de Chili Peppers Então não vou deixar vocês Sem o vídeo Da enquete semanal E quarta-feira Eu convido vocês Para escutar E eu traduzir E interpretar Uma música Que eu inscrevi Então quer pedir uma música Para o próximo episódio Deixe aí embaixo Nos comentários Tem uma interpretação melhor De Charlie Deixe aí embaixo também Meu nome é Eduardo Esse é o Sorry for My English Quem sabe inglês Não precisa pedir desculpa Música 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 Música